Em nome do Senhor e do Céu, todos nós vamos estar presentes para receber da tua irmã o Senhor, a Santa Céu. Por isso que aqui na Terra, enquanto já estamos aqui, eu e da igreja, estamos aqui apresentando esses pães que foram tirados de mercantil, de padaria, feito, meu Deus, por mãos humanas, que agora está deixando de ser simples pedaços de pães para agora representar o corpo do teu Filho, Jesus Cristo. Também da mesma forma, meu Deus, que apresentamos esse suco de uva integral, meu Deus, que agora está deixando de ser um suco de uva integral para representar o cálice do Senhor. Nós conseguimos atirar esta noite, tudo para a tua glória, onda e louco, que pedimos que todo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você se acerta, vai passar, agora é uma regia, não é mais importante, vai servir.